Carnaval Nunca mais Toma decisão Levanta a mão Pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda De repente Visto de mulata Bato a lata de passista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca vi Nunca vou ver Eu sou eu Não volto atrás E a decisão É agora ou nunca mais Tempo fala Tempo embora vai Carnaval é agora O nunca mais Toma decisão Levanta a mão Pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda De repente Visto de mulata Bato a lata De passista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca vi Nunca vou ver Eu sou eu Não volto atrás Mas a decisão É agora ou nunca mais Quando o carnaval chegar Eu vou Quando o carnaval chegar Eu vou Quando o carnaval Eu vou Quando o carnaval chegar Eu vou Quando o carnaval Eu vou Quando o carnaval chegar Eu vou Eu vou Quando o carnaval Eu vou